O CalBR e os Causas Estaduais têm trabalhado abrindo diálogo com a sociedade, realizando seminários e construindo campanhas no rádio, como foi a campanha da Arquitetura para a Vida na CBN. Também agora estamos já trabalhando a campanha do Dia do Arquiteto e Urbanista, que será levado ao ar em dezembro próximo.